Ficou vazio o meu quarto, saca meu beijo um vento Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Ficou vazio o meu quarto, saca meu beijo um vento Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Ficou vazio o meu quarto, saca meu beijo um vento Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Não sei se vai na parede, só no risco talvez eu sei lá Não sei se vai na parede, só no risco eu sei lá